Cara, como é que eu vou fazer essa apresentação? A gente fez webbunny com membros da geração Z, mas tem um que pra mim é o maior representante da geração atualmente. E eu espero que isso seja especial. Porque eu espero que isso dure, porque da última vez essa pessoa foi expulsa. Vai embora, viado. Então vai, vai embora. Primeira vez que tu expulsou de alguém, vai embora. Vai embora, vai tomar. Eu não vou, eu não vou. Se você encostar em mim, você tá fudido. Eu não vou arrumar, eu vou encostar no meu sofá. Vai embora, vai tomar no cu. Senhoras e senhores, Chamuel. E aí? Oi? Boa noite, gente. Ninguém precisa do quê? Quem que é seu primeiro a levantar e dar um esmurro na cara do Chamuel? Alguém tá afim? Pois vem a cá, seu arrombado. A penúltima vez que a gente se encontrou, a internet comentou bastante, né? Não gostou muito do que a gente fez. Vamos conseguir sem ser expulso? Vamos tentar, né? Tá, explica quem é você, porque tem um velho que tá olhando pra mim até agora com uma... Porra, quem que é esse Samuel? Eu sou o Samuel, pra quem não me conhece, eu sou um artista. Muitas pessoas não acham isso, mas eu sou. Eu trabalho com música no geral, batalhas de rima, e hoje eu vim aqui fazer parte do espetáculo desse homem. Eu fui procurar no Wikipédia, seu nome é Henrique Samuel, é isso? Sim, Henrique, primeiro, meu primeiro nome é Henrique. Henrique Samuel, aí você... R-I-C-K. Você tem quantos anos? Eu tenho 18. Tá, você já tem pelo no saco? Como é que funciona essa questão, assim? Você quer ver? Quero. Ai. Mais tarde. É igual o que tá aqui? Se for trançado, vai ser maravilhoso. Ai, não, tá trançado. Vamos pro Web Bullies, senhoras e senhores. Palmas para a Chamuel. Você vai gravar alguma coisa recentemente? Eu vou gravar um clipe amanhã. Pessoal, precisamos pôr um anão nesse clipe. Que papelão, hein? Pessoal, cancela o anão. Cancela logo o clipe, foda-se. Cancela logo. Por quê? Porque o mundo mudou. Clipes de rap não dão em nada. Não quero me misturar com vagabundo. Aqui é Chamuel. Paz de Cristo. Ninguém precisa adiar, não. Ai, é combinado, você é o Chamuel. Não tá. Quem é Bernardo Sopro? Ele é meu produtor. E aí, Sopro? Tá soprando? Seguinte. Fudeu. Quer gravar clipe? Vai ter anão no clipe, viado. Afim de fazer... Quero! Quer maconha? Portugal. Quem é Portugal? Quem porra é essa? Puta que pariu. Puta chamonha. Aí você me fode, hein? Eu posso explicar, mano. Você pode... Próxima vez que alguém mexer contigo, ver se dá um alô. Que isso, te fuderam, mané. Encaminhar pra alguma mina. Essa daqui, que do nada tá aqui, vai receber essa mensagem. Oi, tesão. Pronto, mora. Já vai? Hoje o Web Boone estreia um formato novo. É a primeira vez que a gente vai fazer Inteligência Artificial. Eu passei a madrugada junto com o Luiz e o Índio, nossos editores e produtores desse projeto, captando toda a voz desse filha da puta chamado Chamuel. E a gente vai mandar um áudio maravilhoso aqui para... Deixa eu mandar pro Kaká. Você gostou da sua voz? Essa é a minha dinda, cuzão. Então eu vou mandar pra sua dinda esse daqui, ó. Caralho, fuder. Salve, mano. Puta, mano. Me ajuda. Pelo amor de Deus, velho. Quarta vez que... Mano, tive um sonho erótico, tá ligado? Usei quatro vezes, mano. Sofá da minha mãe. Ela brava pra caralho. Cortou mesada. Mano, eu quero parar com essas porra, tá ligado? De sonhar com japonês, apeituda. Mãe tá puta, mano. Proibiu batalha. Não consigo parar de pensar, mano. Em japonês, apeituda. Me ajuda, irmão. Foi você que escreveu esse texto, né? Ficou bom, ficou... Foi você ou não foi? Imagina. Foi... Foi chat GPT. Vamos falar com algumas pessoas? Foi, sim. Magrão. Vixi. Viado. Me ajuda, pelo amor de Deus, mano. Comi um dogão ontem, passando mal, velho. Tô inteiro cagado, viado. Inteiro cagado. Tô no banheiro do shopping aqui, irmão. Banheiro do shopping Pátio Paulista. Traz uma calça aqui pra mim, pelo amor de Deus, irmão. Cê é louco, viado. Quem gravou esse áudio? Pedrinho, oi. Vou mandar pro Pedrinho, a Duque, eu mandei pro Magrão. Pessoal, precisamos pôr um anão nesse clipe. Ih, Yasmin. Ela é a produtora do clipe, ela tá mandando os anãos, viado. Você tá me tirando. Que a gente vai decidir. Eu vou decidir o anão do clipe? Porra, do SBT. É óbvio que eu quero o anão do SBT, mano. Yasmin, você consegue me mandar um áudio sobre cada anão? Eu gostei mais do SBT. O que você achou dele? Ele até agora não percebeu. É o mesmo? Ah, é o mesmo? Pergunta pro anão se ele sabe botar camisinha. Pro clipe. E se ele curte um cara como eu. Meu Deus. Pode perguntar. Você vai comer um anão, mano. E o caralho, mano. Pra lá, hein. Pergunta, caralho. Me amarrei no anão. Ai. Manda o contato do anão. Tem o maior tesão. Meu anão. Anão em você. Não viado. Caralho, apaga essa porra, cuzão. Calma, deixa ela. Vai que rola, mano. Você vai comer Yasmin. Tá. Aí, ó. Mano, vou fazer você transar hoje. Vai nessa. Curte o chamoel? Ah, não, viado. Caralho. Curte. Vamos. Esquece o anão. Caralho, tu mandou pra mim cacar arrombado. Que isso? Sua dinda falou arrombado pra você. É o meu primo no celular dela. Ah, então. Me ajuda. Vamos ver. Salve, mano. Puta, mano. Me ajuda. Pelo amor de Deus, velho. Quarta vez que, mano, tive um sonho. Tá, esse daqui. Qual alguém vai cair? Vamos lá. Meu Deus, esse tá o pior de todos. Calma. Todos estão ruins, mas esse tá o pior. Nossa, agora eu vou te fuder. Fiz uma música pra você. Deixa eu ver, bota aí. Ficou foda. Se você é virgem como eu, saiba que você vai pro céu. Escuta agora mais um hino do Samuel. Maconha faz mal, maconha faz mal. Eu não vou me render ao sexo casual. Respeite a família, respeite os seus pais. Proteja os animais, coma vegetais. Mas maconha faz mal, maconha faz mal. Eu não vou me render ao sexo casual. Respeite a família, respeite... Pera aí que tão ligando no meio do rap, porra. Pera aí. Respeite os seus pais. Proteja os animais, coma vegetais. É. Nós crianças merecemos respeito. Independente do seu delineado, tá ligado? Se você escolheu esperar, eu vou estar do seu lado. Chamo é a... Meu Deus do céu. Por que que a gente fez essa música? Porque o rap canta às vezes sobre maconha, sobre uma porra de coisa e você é um cara que fala com molecada, mano. Mano, isso tá horrível. Vamos ver se o público vai achar horrível. Que acham desse novo hino. Então eu quero postar um bagulho no seu também. Se você vai postar no meu, eu vou postar no seu. Não, vamos combinar outra coisa. No quê? Calma. Tá, eu faço o teu clipe. É claro que não, porra. Eu faço o teu clipe. Quando que você vai gravar o teu clipe? Parça, tipo assim, da hora a proposta, mas o anão tinha que ser um pouco menor. Postei, postei. Foda-se. Fala galera, tudo bem? Aqui tá falando Maurício Meirelles. Seguinte, é... Conversei aqui com o Chamuel. Eu topei participar do clipe, tá? É... Fala o dia da gravação que eu vou lá e fico aplaudindo. Falei qualquer merda. Fala lá. Chamuel. Chamuel. Pegou, velho? Pegou! Ah, caralho. Pegou! Isso daqui que é chucrilhos. É a galera da... Chucrilhos. Curtiram, mano. Tá chucra? Seguinte. Tô querendo investir no mercado gospel. É rap, mas conscientiza. Vou passar pra todo mundo a música, mano. Meu Deus. Cacadim, Dalistofia, Leandro Belmonte, Giovanna. Aí, foi, foi, encaminhar. Vamos ver quem vai ouvir. Chucreza, rap consciente, rap de mensagem. Ele é... Ele é quem cuida da minha central de fãs, parça. O Junior. Fala, galera. Fala, galera. Chá-mu-éu. Chá-mu-éu. Beleza? Seguinte. Chá-mu-éu. Agora sou... Chá-mu-éu. Viram meu reino. Maconha faz mal. Você foi chucro de novo, mano. Tô ligado. Respeite os animais. Tá ligado? Sou o bicho. Ó, pior que ficou boa. Lança no SoundCloud de Marola. Tô falando, maluco. Eu sou do rap já, mano. LC, tá de Marola? Meu primo, né? Aí você mandou mensagem pra minha dinda, ele viu? Aí ele mandou no dele. Mas ele sabe que você tá aqui? Não. Viado, me ajuda, pelo amor de Deus, mano. Comi um dogão ontem, passando mal, velho. Tô inteiro cagado, viado. Inteiro cagado. Tô no banheiro do shopping aqui, irmão. Já tá bom, já tá bom. Ih, ó lá. Vai cair pra caralho, filha da puta, ó lá. Caralho, eu achei que o cara era um cachorro, maluco. Eu nunca vi isso, mano. Mano, o cara tá dentro do cachorro, mano. Dá pra ir, eu quero... Achei de graça, né, o viado. Viado, eu não quero saber de nada, viado. É o seguinte, eu só quero saber de uma coisa. E aquele bagulho lá. Porra, a voz do povo é a voz de Deus, tu sabe? Tô literalmente de sapo. Mano, alguém vai morrer. Eu não sei o que tá acontecendo. Elimina, foda-se. É assim que vocês falam, mano. Pra mim é isso. Caralho, velho. Viado, a especificação, velho. Do shopping park paulista, viado. Alguém caiu. Alguém caiu. Alguém caiu. Vem pra cá agora, viado. Meu Deus. Me ajuda. Tô cagadão. Maconhá faz mal. Vamos lá. LC. Mano, cada hora tem um... Um tá falando com o cachorro, o outro com uma motosserra. Que porra é a tua galera, mano? Ninguém tá em casa, de boa. A gente é chuca, irmão. Porra. Franquinha, você me libertou, por favor, fique. Quem disse que um negro não pode amar uma branca é fanfic. Quem disse que um negro não pode gostar de uma branquinha, você me libertou. É isso mesmo? Ok. Pessoal, vocês gostaram da música do LC? Aê, aê, quem falou não vai se ver comigo, passa. Pode todo mundo falar assim, mano. Ficou uma merda, irmão. Vamos ver. A galera. Mano, bombou a... 120 mil já. Queria desouvir. Bom, peraí, eu quero saber. Respeito tua caminhada, moleque, mas essa não foi bem. Peraí, como não foi bem? Calma aí, calma aí. Agora você vai passar por dois minutos que eu passo a vida toda. Vai lá. Vamos lá. Mas, gente, vou virar cantora, tá? Sexo casual não pode, maconha não pode, mas falar de delineado pra criança é foda. Isa, essa tá foda, fi. Não fume, gente, pra não acabar igual ele. Rei do marketing. O povo tacando hate, você entendeu o quão social é essa música? Meu sobrinho fez um hit melhor. Porra, eu fiquei... Por que de alguma maneira eu que fico ofendido? Porque, caralho, teve uma produção minha. Porque você que fez essa bosta. Peraí, mano. O delineado ficou foda também, né? Maconhá faz mal. E ainda assim, deu pra ver que ele fumou todas pra fazer esse hit. E esse aqui? Foda, irmão. Rapaz. É melhor fumar maconha do que escutar suas músicas. Tem como desouvir isso? Maconhá faz mal. Porra é essa? Deixa eu falar com a Stephanie. Caralho, não é por nada não, mas ser um biguzinho é o charme. Você vai até o Acre comer essa mina, mano. Oi, Pitel. Seguinte. Criticou minha música. Vai ter processo. O que você quer falar com essa menina? Posso falar? Pode. O que ela comentou mesmo? Esqueci. Ela falou que sua música tava ruim e tal. Olha lá, peraí. Pronto, meu amor. Apagado. Pronto. É isso aí, mano. Se todo artista for lá criticar, quem critica ele? Faz um valde pra ela, mano. Pra ela ver que você é do bem, que você é do amoroso. Você agora paga seu Insta? Que isso, Chamuel? Não, mano. Você... Não, não, não. Aqui, seguinte. Aqui sou eu, 03. Peguei o celular do Chamuel. O bagulho tá... Pronto. Foda-se. Aí ela vai achar que... Pra mim é assim. Pronto. A galera do Chamuel. Senhoras e senhores, palmas pro Chamuel. Tá agora. Vai pra mim, eu vou brincar com ela. Maconha faz mal. Maconha faz mal. Eu não vou me render ao sexo casual. Respeite a família. Respeite os seus pais. Proteja os seus pais. E a família. Ceu peça a família.